Eu tenho a teoria que o Campeonato Brasileiro é com alguma sobra a competição mais difícil que o Atlético disputa. Você pode ver mais valor na Libertadores, eu até acho que tem mais, mas só pelo fato de você ter 38 rodadas, eu acho que já te bota ali numa situação complicada, porque obriga você ser constante. E no futebol brasileiro é muito difícil você ser constante. Em algumas temporadas atrás até pensavam que alguns times iam buscar trajetórias de domínio no futebol brasileiro, o que não aconteceu. Flamengo teve ali em 2019 muito acima da média, em 2020 que já caiu em 2021 de muita oscilação e agora volta em 2022 sonhar com títulos maiores. O Palmeiras vem numa sequência interessante de 2020 e 2021 conquistando as Libertadores, mas em 2022 também é uma grande indefinição para qual lado vai. Não consegue ser dominante dentro do cenário do futebol brasileiro, sendo eliminado para a CRB em algumas campanhas de parte de cima da tabela, mas não de tanto protagonismo no Campeonato Brasileiro. O próprio Atlético Mineiro, depois de um 2021 que fez em 2022 oscila, o time piora, ataca mal. Então assim, a gente está falando dos três times de maior investimento do país. Quando a gente fala de um clube como o Atlético, que passou a investir de maneira considerável, mas é a primeira temporada desse investimento, e é a primeira temporada que esses jogadores estão jogando juntos, é muito difícil você querer que em 38 rodadas esse time seja mais constante que os outros, sabe? O Atlético vem fazendo um campeonato brasileiro bem acima da minha expectativa. Até institucionalmente, eu me surpreendo da maneira como o clube está tratando a competição. Porque nas outras temporadas, a gente via o Campeonato Brasileiro ficando de lado. Em um momento que as Copas se resolviam, o Atlético até tentava correr atrás e ficar na melhor posição possível, como foi em 2019, onde a gente tem uma sequência absurda ali, depois da saída do Thiago Nunes, a entrada do Eduardo Barros, acho que a gente fica 11, 12 jogos sem perder e acaba nos colocando na quinta posição. Mas antes era uma posição ali discreta, décimo primeiro, décimo lugar, sabe? Ano passado a gente teve que realmente abrir mão do Campeonato Brasileiro depois de um começo muito interessante, mas é um efeito colateral do investimento que o Atlético acabou fazendo, sabe? É um efeito que deixa bem claro o seguinte, quanto mais investir e mais frentes você pode brigar. Hoje o Atlético está entre os oito da Copa do Brasil, hoje o Atlético está entre os oito da Libertadores, assim como foi na temporada passada, só que não era Libertadores, era Sul-Americana, mas é um Atlético que está ali numa posição de protagonismo, numa posição de destaque no Campeonato Brasileiro. E eu acho que existem vários fatores, obviamente um é o elenco, mas a maneira como o Filipão lida é muito interessante também. O Filipão não cai nesse discurso de Ah, o calendário é péssimo, vamos poupar todo mundo sempre. A gestão de grupo do Filipão faz até jogadores titulares sempre desejarem estar em campo. Essa é a informação. Em muitos momentos o Filipão pensou poupar um ou outro nome, uns certos gringos aí, e esses caras eles não quiseram ser poupados, esses caras eles quiseram jogar. Porque hoje é gostoso estar jogando no Atlético. Porque é um time muito competitivo, é um time que sempre está próximo da vitória. Até em jogos que o Atlético não vence, como foi contra o Internacional, como foi contra o próprio Goiás, o Atlético não esteve tão distante da vitória. O time da temporada passada era, porque era um time que não se defendia maravilhosamente bem, e era um time que tinha uma dificuldade enorme de fazer gol. Então, para se pensar em ganhar um jogo, o time de 2021 do Atlético precisava jogar 100%, ou muito próximo do 100%. O time de 2022 já é diferente. Porque é um time melhor, porque tem melhores peças, porque é um time mais estável. Hoje, no Campeonato Brasileiro, para o Atlético ganhar de um Juventude, ganhar de um Cuiabá, ganhar de um Havaí, ganhar de um Curitiba, ganhar de um Atlético Goianiense, o Atlético não precisa chegar perto do seu limite. O Atlético, ele pode jogar o suficiente. E jogando o suficiente, o que que te proporciona? Proporciona você não estar sempre exausto para os jogos de Copa. Então, você pode escalar um Abner, você pode escalar um Canóbio, você pode escalar um Eric, você pode escalar um Bento, você pode escalar um Pablo, nos jogos de Campeonato Brasileiro, que esses caras, eles vão entregar nesse jogo de Campeonato Brasileiro, entregar o suficiente para aquele momento, e eles ainda vão estar aptos para entrar nos principais desafios do Atlético, que naturalmente são as Copas. Por que os principais desafios são as Copas? Porque é onde o Atlético se mantém mais próximo do título. Como eu falei, para mim o Campeonato Brasileiro é o mais difícil. Mas o Atlético, ele se mantém ali próximo do título da Copa. Faltam cinco jogos, cinco jogos, cinco jogos, para o título da Libertadores e seis jogos para o título da Copa do Brasil. Se a gente empatar com o Flamengo na semana que vem, cinco jogos para o título da Copa do Brasil. Sabe? Então, assim, o Campeonato Brasileiro, em algum momento, ele é até um dificultador da sua temporada. Porque é um campeonato que te obriga a viajar muito. O próprio Fernandinho disse. Qual é o grande desafio do futebol brasileiro? As viagens estão constantes. Fernandinho deixou isso muito claro. Então, o Atlético, ele teve rodada que jogou contra a Juventude e depois foi jogar contra o Fortaleza. E foda-se. A CBF não quer saber. A CBF não quer saber. E mesmo assim, acho que o Atlético, ele faz um campeonato de destaque. Um campeonato onde se mantém na parte de cima da tabela, o que deixa claro o resultado. Mas eu vejo o desempenho ali em vários momentos sendo legal. Se a gente pegar o Atlético contra os principais times do campeonato, o Atlético, ele teve um bom desempenho. O Atlético ganha de Flamengo, o Atlético ganha de Palmeiras, o Atlético empata com o Corinthians e o Atlético perde para o Atlético Mineiro num lapso de talento ali do Zarate, que era um resultado justo empate. Então, assim, quando sobe o nível de enfrentamento, o Atlético acompanha. O Atlético contra o Palmeiras tem um resultado muito expressivo. Poucos times vão conseguir ganhar no Allianz Parque. Um Atlético contra o Flamengo tem um resultado expressivo. Tudo bem que era um Flamengo mais desorganizado naquele momento, mas era também um Atlético que não tinha atingido o ápice da temporada até agora. Sabe? Era um Atlético que tinha serino, era um Atlético com Carilli no comando. E assim, respostas foram dadas. Óbvio que em algum momento ali a gente teve que mudar um direcionamento da temporada que o Atlético estava levando, mas o nível de competitividade ele sempre esteve ali. Óbvio que contra alguns times ali da meiuca de tabela, de um nível até parecido com o Atlético, a gente deixou a desejar. Isso talvez seja o que mais me incomoda no primeiro turno. Confrontos contra a Inter, confrontos contra o São Paulo, confrontos contra a Fluminense, confrontos contra a Santos. resultados que naturalmente poderiam ser melhores. A gente, se não tivesse empatado com o Santos, se não tivesse empatado com o Internacional, mas quatro pontinhos, a gente estaria numa posição de liderança, vice-liderança, mas o si não existe no futebol e muito menos no pepenato brasileiro. Mas pegando até como ponto para se melhorar para a sequência da competição. Esses times que não exigem 100% de concentração até por serem de um nível parecido, a gente precisa entrar mais concentrado como, por exemplo, foi contra o Bragantino. O jogo contra o Bragantino é uma das melhores atuações do Atlético. Se eu pudesse botar um top 3, eu botaria Palmeiras, Atlético e Nense e Bragantino. O Atlético, com um time totalmente misto, faz uma grande partida coletivamente, individualmente. Grande jogo do Romo, grande jogo do Vitor Roque, grande jogo do Vitor Bueno, grande jogo do Uri Ruela. Aquele ali é um exemplo para mim de campeonato brasileiro. Você bota seu time misto, seu time misto te entrega. E, na parte de baixo da tabela, eu acho que o Atlético está indo bem. Tem a derrota para o Goiás, que eu acho que é o resultado mais incômodo, mas vencer Curitiba, vencer Juventude, vencer Havaí, vencer, porra, Atlético Uniense, sabe? Até mesmo o empate contra o Fortaleza, que é um time que vem frequentando a parte de baixo da tabela ao longo da maioria do campeonato, vencer Ceará. Eu acho que aquele empate contra o Fortaleza era justo porque, querendo ou não, assim como existem outros times da parte de baixo da tabela, que é o caso do Atlético Uniense, que estão ali, mas desempenham um futebol melhor, eu acho que o Fortaleza é um desses casos. Mas acho que o Atlético está aprendendo algo que a gente fala há bastante tempo aqui no canal. para se manter firme no Campeonato Brasileiro, o Atlético precisa vencer os jogos dos times que ele é melhor. E o Atlético está vencendo a maioria. O segundo turno vai ser mais complicado. O segundo turno vão ter as eliminatórias, esse mês que vem agora vai ser de um início de retorno muito difícil. São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro em sequência, Atlético Mineiro, Flamengo, né? e isso tendo estudiantes, isso tendo Flamengo pelas Copas. Então, assim, vamos ver até onde a gente consegue se manter. Se a gente conseguir se manter vivo numa parte de cima entre os sete e oito primeiros depois desse início de retorno, a tendência é a gente fazer um Campeonato Brasileiro que é o Campeonato Brasileiro dos meus sonhos. De chegar na trigésima rodada podendo ver como o Campeonato Brasileiro se desenrolou e o que a gente pode chegar. Porque se na trigésima rodada a gente olhar aí e falar puta, a gente está seis pontos do líder, vamos dar o gasto final, vamos dar o sprint final. Porque aí pode ser que seja possível. E o Campeonato Brasileiro eu também acho que vem sendo importante para o trabalho do Filipão porque ele não tem tempo para treinar. Então ele precisa validar o modelo de jogo dele jogando. Ele precisa acertar as brechas que existem no time dele jogando. E eu acho que é muito isso que o Filipão ele vem fazendo. vem utilizando os jogos para conseguir consertar algumas situações. Vem utilizando os jogos para definir titulares. Sabe? Para melhorar alguns reservas. Os jogos que a gente falou do time misto possibilitaram que o Atlético elevasse o desempenho de Orelhuela, elevasse o desempenho de Vitor Bueno. Sabe? Que o Atlético encontrasse ali o seu time titular. Que o Atlético pudesse fazer a estreia do Fernandinho. Fernandinho não estrearia contra o Flamengo. Fernandinho não estrearia contra o Estudiantes. precisar de jogos com uma potência menor, com nível emocional menor, com nível de exigência menor. E o campeonato brasileiro querendo ou não, mesmo sendo muito desgastante, ele te proporciona isso para que algumas situações sejam desenroladas. Muito por causa do calendário. Não dá para desenrolar dentro de casa, irmão. Tem que desenrolar fora. Sabe? Então assim, repito, eu acho que de todas maneiras o Atlético faz um campeonato de mais destaque. Acho que o Atlético faz um campeonato melhor do que eu esperava. E você? Conta aí como você esperava o campeonato do Atlético. Estou curioso.